Acabou agora há pouco o primeiro debate presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump nos Estados Unidos. O correspondente Vandrei Pereira acompanhou tudo isso de perto, ele está ao vivo da Filadélfia e traz toda essa repercussão pra gente. Oi Vandrei, boa noite pra você. Como é que foi esse primeiro encontro entre Kamala e Trump? Salse, muito boa noite, boa noite a todos. Bem, o debate começou com trocas de acusações sobre as gestões de cada candidato, sobre Trump como ex-presidente e Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nas imagens. Os dois candidatos entraram no salão do Centro Nacional da Constituição aqui da Filadélfia e se cumprimentaram ali numa demonstração de respeito. A Filadélfia fica no estado da Pensilvânia, um dos sete estados considerados pêndulo, ou seja, que não tem uma preferência definida entre democratas e republicanos e que é um estado que pode ser ali o chamado fiel da balança nessa disputa eleitoral muito decisiva. Olha, Kâmara e Trump falaram sobre economia, inflação, desemprego e programas de assistência à saúde. Temas como aborto e imigração também foram centrais na discussão. Trump chegou a ser desmentido algumas vezes durante o debate. E as guerras em Gaza e na Ucrânia também foram citadas. Os dois candidatos defendem um cessar-fogo. Bem, ainda não se sabe se haverá um segundo debate entre os candidatos a presidente. O que se sabe é que já está marcada a expectativa para o confronto entre os candidatos a vice, marcado para o dia 1º de outubro em Nova York. Salse. Obrigada, meu querido, por todos os detalhes.